Na manhã desta quinta-feira, dia 23 de novembro, a segunda fase da operação desintrusão aqui na extensão Apipereua destruiu mais um sonho. Um sonho de uma família que vivia aqui no local, cultivando a terra e cuidando de animais para a sua subsistência. A casa destruída, o curral e outros galpões aqui que servia a propriedade para aconchegar o sonho da família, foi tudo de ladeira abaixo. Nessa propriedade vivia a dona Simone Moura com o seu esposo Sérgio, que cuidava aqui da terra, cuidando dos animais, enquanto os proprietários estavam providenciando a mudança aqui da propriedade, né dona Simone? Isso mesmo, hoje de manhã eles chegaram aqui e já mandaram meu esposo colocar a mão na cabeça, mandaram também, eu vim pra perto deles pra me colocar a mão na cabeça e aí eles me chamaram aqui pra frente e falaram que era pra nós tirar as coisas de dentro de casa, né? Que eles iam derribar tudo, né? Aqui é onde nós moramos, já tem praticamente cinco anos que nós moramos aqui, né? Que nós tomamos de conta aqui desse lugar. Apesar que nós está só cinco anos aqui, mas o proprietário daqui já tem isso aqui há 23 anos que ele tem este lugarzinho dele aqui, né? E daqui que ele tira o mantimento dele, né? É daqui deste lugarzinho. E eles estão aí destruindo sonhos de pessoa, porque nós também, nós tínhamos sonhos aqui, né? De ter as nossas coisas, aliás a gente até tem, né? Uma chacrinha perto da vila e nós temos 1.600 pés de cacau, mas já é um sonho praticamente destruído, né? E não é só aqui, outro sonho eles estão destruindo aí, né? O que a senhora acha que vai ser da família e de vocês agora? Agora é só Deus por nós, né? É só a mão do Senhor, porque a gente fica aflita, né? Com tudo que está acontecendo, a gente tem que tirar as nossas coisas de repente, assim, e tem que sair. E os bichos nossos estão aí, nós temos porca, hoje meu esposo trouxe uma porca parida, está ali, né? Tem os nossos cachorros, tem galinha aqui ainda, tem animal, tem gabe, nós não sabemos o que faz, né? Para onde é que nós vamos tirar esses animais? Eles falaram aqui para nós que é para nós tirar os animais que tem aqui, os cachorros, porca, galinha, que não é para deixar nada aqui, porque se eles virem e ainda estiverem aqui, eles vão nos mutar, né? Até mesmo levar preso, porquê eles falaram e deram três dias para nós tirar o resto das coisas que tem aqui, porque domingo eles vêm terminar de derrubar essa outra casa aqui, onde nós morávamos. Aqui, neste barracão, além de derrubar o barracão, o curral e a casa, os agentes da FUNAI, Polícia Federal, Força Nacional e IBAMA, também destruíram mais de 50 sacos de sal mineral, que era para o gado aqui da propriedade. Pois da tua vida cuido eu, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa...